Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o prontinho do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é a hora da nossa morte. Amém. Ó Maria, conseguida sem pecado, rogai por nós, Senhor Deus. São José, rogai por nós, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Temos sentado nos cantos. Temos um festejo. Nós chegamos, meus filhos, em nomes, ao quarto caminho do tempo da coésia. Nós já estamos quase na reta final da nossa coésia. Já chegando, daqui a pouquinho, na Semana Santa, na grande semana, que é tão grande importância para todos nós, católicos. Nesse quarto domingo, de uma forma extraordinária e excepcional, a Igreja se reveste nos falamentos da boca rosada, diferente daquilo que nós temos acompanhado desde o início da vareja. A mão da tua própria é o rosto, toda a igreja. E a Igreja, como a nossa mãe, por que faz isso? Lá, em troca da missão de hoje, nós colocamos o tom, digamos assim, o tom que tem esta sagrada liturgia. Detalhe, alegre a luz. É a nossa mãe igreja que nos convida a uma alegria, claro, não uma alegria deste mundo, mas uma alegria sobredatural, uma alegria espiritual. É o clarinho de uma mãe. Esse alegre a luz é uma palavra carinhosa da mãe igreja. Por que, pai? É só a gente parar para pensar um pouquinho. Nós começamos a aparecer, a penitência paritual, o jejum, a abstinência. Quantas denúncias a gente faz nesse período. A cor roxa, que é uma cor, assim dizer, pesada, no meio de Cristo. A própria ornamentação da igreja nesse período fica mais sobre as cores vão ser perdidas. o aberto e o ímpio do óleo é sofrido. O aleluia é silenciado. Então, não podemos deixar de notar que o tempo da palestra acaba se tornando um tempo, poderemos dizer assim, mais pesado. E a própria penitência, a própria abstinência, se a gente disser que é fácil e que é agradável, estaria admitindo, não é? Qual a proximidade da páscoa, não é? E para que nós, olhe o carinho da mãe igreja e olhe o carinho do nosso Senhor para nós. Sabendo que tudo isso é um pouco pesado e que quem sabe, diante dessas dificuldades, a gente pode até, quem sabe, desanimar um pouquinho, a igreja também trazendo mais essa palavra de conforto, de esperança, alegraias. Esse alegraio significa calma, não desiste, não, calma, aguarda, solta um pouquinho, já está genuindo, não desanimar, já está chorando, por isso a corposa e a maconha intermediária não é nem o roxo próprio da pareja, mas ainda também não é o branco da costa, é uma soma dos dois encontrando aqui um meio de mim, essa é a razão desse próximo, alegra-se. Mas, repito, esse motivo de alegria não é apenas uma alegria pela celebração da Páscoa que se aproxima, não é uma alegria apenas de virtudes que digamos assim, mas nós temos também um motivo de alegria profundamente teológico e espiritual que está expresso nas leis que nós estudamos que é a liturgia de hoje. Toda a liturgia de hoje, o Senhor Jesus Cristo, tenha atenção, tanto na Epístola como na Epístola que acabamos de estudar, mostram para nós que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Messias, é Ele o Salvador. O povo da antiga da Aliança e o povo judeu que se se ufanava de ser um povo escolhido, nós somos um povo eleito, nós somos um povo escolhido. E, de fato, durante um tempo, essa antiga Aliança valeu. mas a liturgia de hoje vem nos mostrar que o nosso Senhor Jesus Cristo agora inaugura uma nova e eterna Aliança. Não mais a Jerusalém terrestre, simbolizada pela escrava, como nós muito bem estudamos, essa belíssima comparação feita pela apóstola São Paulo. A história de Abraão nos conhece um pouquinho e Abraão teve dois filhos. Abraão tinha um grande desejo de ser pai, porém, sua esposa, considerada estéreo, não podia dar filho, tanto que iria. E, vendo o sofrimento de seu marido, ela então entrega a sua escrava para que a sua escrava pudesse realizar este sonho de Abraão e ela consegue um filho de Abraão, porém, esse filho é o filho da escrava. Mais tarde, mais tarde, por graça de Deus, Deus consegue também passar a graça para conceder um filho agora de forma extraordinária, de forma sobrenatural. Não da forma natural de Abraão, mas da forma sobrenatural pela promessa. E aqui São Paulo, de uma maneira grande, faz essa comparação. Os filhos da antiga ameaça representam os filhos da escrava e os filhos da nova e eterna ameaça, da Jerusalém celeste, da santa igreja católica, nós somos os filhos da promessa. Não é mais uma aliança selada do sangue de bote de todos de carneiros, mas a aliança selada do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo que, voluntariamente, com o poder sem mancha, sobe ao partido da cruz que dá a sua vida por nós. É um aliança de alegria maior do que essa. Por isso, dizia que é uma dupla alegria. É uma alegria ao mesmo tempo idústica, simbólica, mas é uma alegria muito maior, muito mais profunda que uma alegria espiritual. Pelo Santo Batismo, onde somos lavados dos nossos pecados e configurados a Cristo, pelo Santo Batismo, onde somos o povo da nova aliança, onde nos tornamos o povo da promessa, os filhos da promessa. E, claro, o Evangelho de hoje deixa muito claro para nós como uma outra simbologia, que é ali já o pré-não de uma sinta do Evangelho no milagre da multiplicação daqueles países. Poucos países alimentam uma multidão de cinco mil homens. Conforme o Paragão de estudar no Evangelho simbolizando assim a Evangelho todos poderam ficar associados e ainda sobrou. No texto do Evangelho gostaria também, apesar desta motivação que é a motivação principal da liturgia do texto do Papo do I, gostaria de fazer ainda algumas pequenas observações acerca do próprio texto do Evangelho que nós acabamos de estudar. Existem alguns detalhes muito interessantes que devem ser muito úteis para a nossa reflexão para a nossa prestigiar ali também algum proveito espiritual na nossa vida cotidiana como assim Paragão observamos esses detalhes. Nosso Senhor em primeiro lugar subindo ali a montanha e realmente uma grande multidão que não acompanhava essa multidão sedenta carente como o nosso mundo está hoje exatamente como o nosso mundo está hoje e isso não não é absolutamente nada. Pessoas perdidas pessoas sedentas pessoas carentes pessoas que estão aí sendo encaminadas seja com a mentira que consiga seja com tantas outras mentiras protestativas com tantas outras vertentes que dizem não que todos os caminhos são bons todos os caminhos levam a Deus ou posso terminar e todas essas pessoas são essencialmente más pessoas que estão lidadas são sedentas e aí nos torna uma coisa e não é isso e aí nas múltiplas propostas que esse mundo oferece muitas dessas pessoas vão seguindo um caminho para aqui outro para ali completamente perdidas acabamos quando sedenta seguia o nosso Senhor e guia dele alguns sinais talvez aqui eu escolhi um primeiro ponto de perfeição em nós e o nosso modo de viver e o nosso modo de ser cristãos e vejam eu falo isso somente para vocês leis até porque até porque o ouvido mais próximo da boca que nos pega não eu falo isso primeiro lugar para mim e também e nós como cristãos como será que anda o nosso evangelismo as mãos seguiam o nosso Senhor porque via os sinais que ele é usado será que o nosso evangelismo de vivência cristã cativa os corações para que outras pessoas desejam estar aqui conosco ou será que nos voltemos e nos babemos causando até um certo escândalo e aí afastando as pessoas é nós que saímos não basta a gente bater o peito e dizer nós somos devedores da verdade nós temos a verdade católica e isso pode ser agora só quero também abrir os olhos de tantos outros que estão no evangelismo que estão no erro é bom a gente começar a pensar no nosso este mundo porque às vezes tem certas atitudes palavras certas coisas que são estandorosas e podem o tio pode sair do outro lado ao invés de trazendo as pessoas para a verdade pode se organizar e eu posso fazer este mundo pessoal 19 anos sou paro do modernismo na de São Sebastião do Rio de Janeiro e aí pensei assim vou lá para esse modernismo eu vou para a tradição que eu estou no paraíso e aí eu chego na tradição e eu vejo coisas que eu não imaginava que eu poderia ter na tradição que eu falo para ele né pensei que não deixando esses problemas eu mas eu não venho ver né pensei que não deixando esses problemas para trás de lá já vim eu não quero voltar para cá e encontrar as mesmas pequeninas com medo de ser difícil a mesma com fofinha não por que que é isso cuidado para isso não é razão humana não é renda não é velho na cabeça que vai levar em mim o céu posso usar tudo isso se não tiver conexão vai para o inferno de velho e todo abraçado satanás de uma vez que lida entre os homens chamo-se caro com o bom do avesso desnachando cuidado como é importante neste mundo há uma frase do apóstolo de São Paulo vocês estão me conhecendo um pouquinho agora para não aprender quantos são apaixonados de São Paulo né uma frase da aposta de São Paulo eu acho fantástica a aposta de São Paulo diz a ninguém temos motivo de escândalo para que nossa ministra não seja de santidade só de motivo de escândalo o máximo que o senhor olha para nós é falar um plano de louco de excêntricos só mais um só mais uma voz no meio das milhares que existem no meio do mundo depois o outro perigo que nos volta sabemos que eu preciso falar disso porque eu acredito que nós sabemos exaustivamente o problema do autentrismo da crise e do exílio que nós já vivemos há 60 anos por causa desse perigo chamado consílio de acima esse mundo não precisar desses detalhes a gente já sabe muito bem sofreram de tudo isso e o que que acontece está surgindo aqui uma nova ameaça é isso mesmo uma nova ameaça um novo perigo para que perigo é esse? pois muito bem pelo desejo o perigo é que diante de toda essa confusão a palavra não é outra nós vivemos uma confusão em determinados momentos a gente se sente perdido a gente se sente angusticado e falo também com mim não pensa que eu sou para graças a Deus tem a graça da liderança sacerdotal a graça do estado do sacerdote não pensa que o privado também não tem essas tentações não pensa que ele é tudo mais de voz e de paz não é não 43 anos de idade 19 do padre uma vida toda estruturada tudo reparo de um igreja lindo da gótica com os altares tudo no casinho com uma sacristia toda reciclada toda uma aqui onde para exame se eu precisava ficar abaixo nesse monte de mal para baixo para sempre trazer lá fora quem vai para ônibus quem vai para a dobiária quem vai para o povo não tinha sabido do cigano voltando para lá e para cá mas estava crescendo um lanço de escadas e já estava na minha sacristia tudo muito confortável e de repente virar a vida de cabeça para baixo você pode ser fascinante não é não não acontece que nunca tira tentação de de noite chorar durante o crucifixo e dizer esse novo é estreja tudo com a inocentos a sensação de confusão ai que alegria hoje de realizar essa missa tanto de uma igreja cansado de celebrar esse sabor de hotel em casas em garagem e promisadas dói dói demais dói passar na frente de um sacral e ver a luzinha vermelha e saber que não se anda também e desejar fazer uma velha já definição pra ele e não poder passar na frente de uma igreja desde pequenininho o avô e a mamãe não se nada a fazer o salão da luz a mão do jovem e o outro tomate querendo fazer mas aí o meu não ele montava e dói não é fácil e tem que achar que a gente está soltando rojão de felicidade por ser sete nove artista não dói demais olhar pra cá quando a gente perdeu e vê uma heréia que não ensina a velha ter a fé dói e diante da dor e diante da confusão e diante da insegurança do medo satanás brinca com a gente brinca com a gente porque ele vai começando novas tentações e qual é a tentação? de querer resolver tudo a nossa volta querer resolver tudo em nossos direitos e nos esquecendo da providência divina deixa Deus ser Deus ponto eu vou repetir deixe Deus ser Deus não se deixe enganar com a santidade a facilidade de resolver então vamos fazer uma palavra agora eu já estou cansado eu estou cansado de ter papo mas será que é essa a solução? Deus sabe todas as coisas Deus tem domínio de todas as coisas tudo está no momento não tem dúvida de isto nem consigo a prova é o homogérico de hoje nosso Senhor faz uma pergunta a resposta do Senhor Felipe e o homogérico claríssimo diz que ele faz essa pergunta só para experimentar porque no final olha que a gente diz sabe que beleza é só olhar a nossa compreensão nosso Senhor faz uma provocação uma santa provocação a São Felipe mas na verdade o homogérico está dizendo ele já sabia tudo o que ia fazer estava tudo sob controle ele só queria ver qual seria a reação de São Felipe onde encontraremos com a linda das pessoas sempre que é o momento que é diferente agora não é não Deus tem tudo o seu poder está tudo mais mal que se passamos esse termo de prova é para provar no fogo o ouro é para ver se os bons são bons mesmo e para castigar os maus não tem a luz esses 60 anos de exílio que a gente vive é para provar que os bons são bons e estivar purgar limpar purificar aqueles que são nós não tenhamos pressa não tenhamos imprudência e não tenhamos a audácia que resumir com as nossas ordens nós porque Deus tem o controle de todas as coisas e na hora dele não é nossa na hora dele a igreja será desfavada e o coração imaculado de Maria tem que não falar não tem nada muito disso os discípulos sumerçam a se movimentar diante dessa pedido de Jesus e aqui é curioso de perceber que cada um deles tem uma atitude diferenciada um diz assim nem 200 moedas seriam necessárias para dar de primeira essa mente toda já o outro diz assim olha é um menino aqui com 5 pães e 2 peixes mas muitos mas enfim deu para perceber a atitude a diferença da atitude entre um e o outro mas sempre um teve um tom um pouco mais digamos assim negativo durante a situação o outro tentou pelo menos apresentar a possibilidade de uma do problema muito interessante a gente lembrando ali que os discípulos aproveitam suas fraquezas suas limitações seus pecados e atendam a mesma coisa tem aquelas pessoas que tentam somar tentam apresentar diante do problema uma possibilidade de prisma ter aqueles outros não vou lhe encontrar que parece que só estão ali para poder problematizar criar confusão entre os tempos depois não vou tanto assim de olhar enquanto uns enxergam o povo meio vazio outros mais otimistas enxergam o povo meio cheio tudo depende também da forma como nós lembramos a coisa e confiando em Deus nosso Senhor nos abandonamos a Ele não basta simplesmente lamentar murmurar e clamar e apontar Ele para cá outra lá que isto não nos vai levar a um lugar nenhum mas tentar dentro da nossa participação fazer aquilo que a gente quer é o nosso crescimento até a Deus namora essa igreja e para a salvação e para a salvação e para as salvações apesar de sua incredulidade no primeiro momento todos me deram e ficaram saciados de verdade recolheram o que sobrou o que sobrou e recolheram todas as cestas um para cada apóstolo para a salvação e para a salvação e para a salvação e para a salvação e para a salvação para não levar para casa doze cestos cheios um para cada um de vocês para provar que a graça de Deus é soberana e que Deus sempre tem tudo sobre como foi para aprender e achar uma dificuldade da graça e do poder de Deus Deus nosso Senhor nos dê a fortaleza e a coragem nos dê sabedoria paciência prudência para enfrentar essas tempos difíceis confiamos em nosso Senhor deixamos que ele brilhante conduza a nossa vida a gente pode ter a tentação de que nós mesmo se conduzir ou dar um destino mas tenho absoluta certeza que quando é Deus e com Deus o destino sempre é o melhor deixamos Deus ser Deus assim seja amém em nome do Pai Filho e Cristo e Senhor Amém